Olá, bom dia! Vamos falar hoje do nosso kit aqui repetidor de GPS, tá? Ele é destinado para ambientes onde você tem uma laje, um prédio, um subsolo e não tem sinal de satélites, tá? Então nós desenvolvemos um kit aqui que vai uma antena externa, que pega os sinais de satélites, passa por um amplificador e projeta os sinais de satélites interno, né? E com isso fica assim possível utilizar sistemas de GPS, sistemas de localização, autenticação de cartões digitais, ICNPJ, ICPF, enfim, tudo que depende dos sinais de satélite aqui, tá? Sincronismo de celulares, clocks, bolsa de valores, etc. Então ele vai com um carregador aqui, né? 110, 220 volts. Agora vamos explicar as partes aqui, depois a gente vai mostrar ligado no vídeo a seguir a este aqui, tá? Ó, vai uma antena interna, tá bom? Para fixar na parede, né? Pode ser na horizontal ou na vertical. Vai um kit aqui de parafusos e chumbadores, né? Para as antenas, para o módulo de GPS e para a antena externa. Aqui vai uma antena externa, tá vendo? Ela é amplificada, vai de 28 a 30 dB, opera nessa posição aqui, tá? Ó, fixar na parede aqui, o conector N, é uma antena ativa amplificada, tá bom? Aí vem aqui o nosso módulo repetidor de GPS, ele é todo blindado, né? Aqui a parte vermelha, onde vai entrar a antena externa, tá bom? Uma fonte aqui, bivolt, 110, 220 volts aqui, que é mais do que suficiente. Para esse cliente específico aqui, foi um kit de 5 metros de cabo, um outro kit aqui, de 15 metros de cabo. Aqui o cartão da nossa engenharia, tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado aqui, tá bom? E é isso aí, pessoal. Aí no vídeo seguinte, você vai ver aqui a demonstração do equipamento funcionando aqui com sinais de GPS. para o Zindor aqui, tá? Ele foi ligado aqui na janela, né, ó? E o tempo hoje está melhor, mas estava um tempo super nublado e chuvoso, no período de teste lá, tá bom? De um dos períodos, né? O outro foi feito com dia seco também. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí, ó. Aproveita aqui, inscreve-se no nosso canal aqui, deixe seus comentários. Kit repetidor de GPS. Somos uma empresa nacional, girando empregos aqui no Brasil, com mais de 8 anos de mercado. Um abraço, muito obrigado e até a próxima aí. Valeu, hein? Olá, bom dia. Nosso repetidor de sinal de GPS aqui, tá? Vamos mostrar aqui o diagrama de blocos, ó. Ele é ideal para quem não tem sinal de GPS internamente, né? Seja dentro de um escritório ou de um subsolo, né? Esse é o nosso kit completo, tá? Ó. Você vai ligar uma antena externa. Vou colocar aqui, ó. Uma antena externa, né, visada para os satélites. Pode ser na lateral. E vai colocar uma antena interna para projetar o sinal internamente. E no meio, um amplificador. Se tem a grama aqui, não mostra. Então, essa é a nossa antena externa. Esse aqui é o rolo de cabo interno, né? 5 metros. O nosso repetidor. Acompanha uma fonte bivolt. E aqui tá um rolo aqui de 15 metros, né? Para até uso externo. E ali está a nossa antena. Hoje é um dia diferente do que foi filmado no outro vídeo, ó. Ainda está um pouco nublado ainda, né? Está na lateral do prédio aqui, né? Não sei se dá para a gente monitorar aqui. E os satélites lá em cima. E esse é o diagrama aqui, ó. Os GPS, os sinais, ó. Tá ligado no repetidor, né? Ó. De 18 visíveis, está traqueado 13. Só para a gente observar aqui, né? 13. E esse aqui, ó. De 12 visíveis, traqueado 10. E esse de 12 visíveis, traqueado 10 também. Ó. Os níveis estão maiores. Porque o clima hoje está melhor, né? Não está chuvoso. E eu vou desligar o repetidor, ó. A luzinha tá acesa, né? Assim que eu desligar aqui, ó. Eu desliguei as barrinhas caindo, ó. Ele mantém um histórico ainda, né? Na memória do celular anterior. Vai caindo, ó. Até sumir praticamente. Aí a precisão começa a cair. Está vendo os traqueados? Estava 10, né? Já está em 8. Está caindo também, ó. E a precisão vai caindo também, ó. Está em 7 já. É isso aí, ó. Repetidor de GPS. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, aí. Criando soluções aí para os nossos clientes, aí. Serve para certificado digital. Para aferição de rastreadores, calibração, montagem, né? Para calibrar, onde você precisa entender o sinal de GPS. Ou ativação, né? De rastreadores. É ideal isso aí. Esse equipamento. Produto nacional, desenvolvido aqui no Brasil. Aqui é o amplificador. A antena aqui é ativa também, né? Essa antena aqui. Ela é ativa também. Vai com o amplificador. E ela vai alimentada pelo cabo, tá? Tem um circuitinho aqui que injeta a tensão. Para alimentar a antena. E volta a RF. Ondas de rádio. E aqui é a nossa antena interna. Aqui ela vai com suporte. Para você fixar ela no teto aqui. É isso aí, né? Agora eu vou ligar novamente o repetidor, ó. Vamos ver o que acontece com as barrinhas, ó. Liguei. Tá vendo? Tá aceso ali, ó. Ó, já começa a subir. A precisão também. E a quantidade de satélites traqueados também, ó. Ali já tá em 9 de novo, ó. Aquele ali ainda não acordou ainda. Deixa eu ver. Ali está uns satélites já aumentando. Já aumentou um pouco mais. Vamos fazer a amostragem, né? Tirando médias. E mostrando a média dos sinais. E é isso aí, hein? Aproveita e escreve-se no nosso canal. Deixe nos comentários aqui. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Um abraço e até a próxima, hein? Temos outros produtos também. Antenas de RF, cargas de RF. Divisores, baluns. E outros aí. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima, hein? Valeu. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.